Eu queria te perguntar também desse trabalho lindo que você faz, que é levar o cinema para as periferias, para as escolas, para os professores. Isso que é uma coisa que você já tem esse projeto com o Luiz há bastante tempo e que agora no Rio chegou aqui no Complexo do Alemão. Me conta como é que é esse? É um workshop voltado para o educador, mas também aberto para a comunidade que estimula como você trabalha um filme na escola, um filme em sala de aula porque muitas vezes as pessoas, a escola trata o filme assim Ah, o professor não veio, então passa um filme aí, assim é um tapa-buraco, né? E não, na verdade o cinema na escola tem uma outra função. Ele faz um currículo praticamente. Exatamente, como é na França, como é na Inglaterra e no Canadá. Ah, faz parte do currículo normal da escola, uma matéria cinema. Até como se lê um livro e fazia um trabalho depois, escrever uma coisa sobre... Exatamente, respeitando o filme enquanto obra de arte, que te provoca uma reflexão, você tem uma opinião, você vai achar uma coisa, eu vou achar outra. Não tenho certo, não tenho errado, mas tem um tema para a gente debater. Um outro workshop também para educadores, mas também aberto para a comunidade, que é como montar uma oficina de vídeo na sua escola ou na sua comunidade e o outro tema como montar um cineclube na sua escola ou na comunidade, que é para estimular e a gente faz um apoio pelo portal na internet, que é o telabr.com.br e que a gente fica dialogando e conversando à distância, mas para também garantir a manutenção desse núcleo. Deve dar frutos lindos, assim, né? Vocês ainda vão colher ao longo de um tempo grande, né? Tomara. É, com certeza. E é interessante que aí a gente percebeu que tinha um grupo da área de educação que entrava, que entra, e que nos chamou a atenção que o audiovisual na escola, ele já, naturalmente, ele já está virando uma realidade. Então a gente quis seguir essa tendência e abrir um espaço para o professor trabalhar o audiovisual na escola. Agora, você acha que isso já é uma realidade por conta do projeto de vocês ou porque, de alguma forma, existe assim? Eu acho que é a nossa sociedade que ela é audiovisual, né? A gente vive numa sociedade audiovisual. Tudo é, assim. Então é a internet, é o celular, é a televisão, é o cinema. A gente é bombardeado o tempo inteiro por imagens. Mesmo a do jornal, da revista, mas é imagem, 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 informação. E como você reage a essa informação, né? Então eu acho que a escola, mesmo que ela ainda tenha um formato um pouco arcaico, né? Ainda no papel, mas a consciência de que eles estão atrasados e que eles precisam avançar, né? Passar na frente dos próprios alunos. Essa consciência eu acho que eles já têm, mas eles não sabem como fazer. Até para não ter evasão, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho